Oi! Eu sou a Julieta e tem a infância de Romeu e Julieta. Eu sou o Romeu e hoje a gente vai fazer o mais encanto. Vai ser meninas contra meninos. Quem vocês acham que vai ganhar? Vamos tirar para o ímpar? Vamos. Para o ímpar. A gente não falou quem é para ou quem é ímpar. Para. Ímpar. Duas e já. Ganhei. Nosso time começa. Quem ficar mais tempo pulando ganha. 3, 2, 1 e vai. Parou. A gente consegue. Vocês conseguem. Vocês conseguem. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Valeu. Parou? Então vocês ganharam. Felina, Felina, Felina. E agora vai começar a segunda etapa da gincana. A segunda etapa é cabo de guerra. E quem bater e passar desse boneco primeiro perde. 3, 2, 1 e... E valeu. Vai! 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 Chega! Vai! Muito obrigado! Vai! 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 Cara, foi uma disputa bem acirrada, mas o grande vencedor foi... O lado Villa! Vai! Bom, foi importante a participação mesmo perdendo E a gente espera vocês na infância de Romeu e Julieta no Prime Video Tchau!